Na tua sede de brincadeira, o amor é chamada Sempre não dá pra valerar Sei que eu estou aqui pra lhe pedir perdão Cabeça, dor e a coração Desejo que ele não for E sem saber que eu vou dar o que eu vou fazer Quando uma palavra só pra me dizer Mas se eu fosse você, eu vou dar o que eu vou fazer E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chega E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chega Eita, que honra imensa E o Rigolini com o Rádio Pena Pense A festa do Brasil Eita Machuca agora sim Os braços de amor Minha voz em boa, meu dia, nunca me lembro do cenário de amor. O mundo aceso, o barulho espancarado, estando com a santa, embaixo do alto mundo. Um copo de cerveja, uma viola na parede, e uma vez convidando a balançar. No público da cama, jovem do volume, o cheiro de amor de perfume dela. Uma esteira, meu sapato pisou meu sapato nela. Em cima da minha beira, da minha dona cela, ao lado do meu velho, o próximo caçador. Que intenção, minha almanina, minha deseja, o meu cabelha. Uma malandinha, pela graça e o meu pepeá, que terá fundo o cenário de amor. Arrancha, seu fome! Maravilha, sua filha! Que intenção, minha almaninha, pela graça e o meu pe Radiá. Irá-me lindo o meu cenário de amor Quando o pilha seja o barabou Estratará, espinha amassada Embaixo da fulhu Um copo de cerveja Lá-lá na parede E uma rede convidada pra lançar Muito linda, cama de um homem Envolui o seu amor E o seu futebol lá Uma estrela É meu sapato, fez a nossa parte dela Em cima da carteira, cala a minha bola Sela, ao lado do meu velho O arroz de caçador E o que ele taçou? Minha mulher não me beijou Tô com a cadeira Lá-lá na marinha, tô lá pra cima da teia Coloquei a flor e o vencedor E o seu futebol lá Uma estrela É meu sapato, fez a nossa parte dela Em cima da carteira, cala a minha bola Sela, ao lado do meu velho O arroz de caçador E o que ele taçou? Minha mulher não me beijou No peito da velha E a lua não me beijou A brasa e a matéria Colora a fã no mercenário Simbola é a casa de congresso E o que ele taçou? Trio virgolino E o rádio Tata